É assim a geração dos que procuram o Senhor É assim a geração dos que procuram o Senhor Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque Ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável É assim a geração dos que procuram o Senhor Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e inocente coração Quem não dirige sua mente para o crime É assim a geração dos que procuram o Senhor Sobre este desce a benção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram É assim a geração dos que procuram o Senhor É assim a geração dos que procuram o Senhor É assim a geração dos que procuram o Senhor